E se eu tá, eu sou o Ribeiro, o Piseiro É de internet e fibra, acho que é o parceiro Leandro, tamo junto O Alfonso é máximo, sem mais gostar O Piseiro rolando e não pode parar Festa na roça é assim, segura minha mão que você roda pra mim Se dança assim comigo, vem de ladinho que eu te ensino Baila comigo pra valer, só eu e você Dança assim pra mim, se joga no passe Vamos juntos, chameca, o Piseiro vai voar Vai dançar assim pra mim, se joga no passe Vamos juntos, chameca, o Piseiro vai bombar Vai! Um abraço pro meu parceiro, é de um lugar de Brasília de minhas O nosso sonho é máximo e você vai gostar Piseiro rolando e não pode parar Festa na roça é assim, segura minha mão que você roda pra mim Você dança assim comigo, vem de ladinho que eu te ensino Baila comigo pra valer, só eu e você Você dança assim pra mim, se joga no passe Vamos juntos, chameca, o Piseiro vai bombar Você dança assim pra mim, se joga no passe Vamos juntos, chameca, o Piseiro vai bombar O Piseiro vai bombar Vai dançar assim pra mim, se joga no passe Vamos juntos, chameca, o Piseiro vai bombar Vai dançar assim pra mim, se joga no passe Vamos juntos, chameca, o Piseiro vai bombar O Piseiro vai, vai dançar assim pra mim, se joga no passe Vamos juntos, chameca, o Piseiro vai bombar O INE representações do meu amigo Tavson Promove Promove mais Brasil Golbetis.com Apostou, ganhou, bebê Gua, 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 gua!